Desse lado do líder, você, nós vamos fazer a luta. Vamos lá. Aqui é um cumprimento. Atenção, quais são as minhas apostas? Celeste. Vamos lá. Madruga! 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 Madruga do jogo! Madruga do jogo! Madruga do jogo! Vitória! Madruga! Boca Letzinha! Madruga do jogo! Madruga do jogo! Madruga do jogo! Madruga do jogo! A CIDADE NO BRASIL